Alguma coisa acontece em meio a toda essa confusão, a essa tradução, e despertei no meu sonho e te encarei frente a frente, sem destruir coisas que amei um dia. Alguma coisa acontece em meio a toda essa confusão, a essa tradução, e despertei no meu sonho e te encarei frente a frente, sem destruir coisas que amei um dia. Alguma coisa acontece em meio a toda essa confusão, a essa tradução, e despertei no meu sonho e te encarei frente a frente, sem destruir coisas que amei um dia. Tchau. 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 Tchau.